Ele conversava com o cavaquinho e o violão, porque em casa mesmo ele pouco falava, sabe, a que falava muito aqui em casa era minha mãe, porque ele não, ele era de poucas palavras mesmo, porque a vida dele era de samba, né. Eu sou um músico de fora, considero mais bem remunerado. Por quê? Remunerado por quê? Porque toco, ganho para tocar, toco de graça e pago para tocar. Tem diversos lugares, eu e minha turma, meu conjunto, tocamos com prazer, de graça e com prazer, porque nós gostamos de tocar. E essa é a minha coisa, eu gosto muito de, eu vivo muito porque toco violão. Eu acho que a música está fazendo eu viver muito tempo, sabe, porque se eu não fosse o violão era capaz de ter pifado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí